Socorro Frati Seu like se gostou ou compartilha se quer ser um divulgador da misericórdia divina Estamos aqui com Diego Macedo abrindo a hora da misericórdia Essa hora que nos faz estar com Santa Faustina Momento maravilhoso com Santa Faustina Prepara o nosso coração para recitarmos o texto e aprendemos muito com ela Queridos, pelos relatos que ouvimos, se percebe que naquele tempo no convento de Langevinique O clima entre as irmãs não era dos melhores Há justificativo, razão desse fato específico e muito peculiar Isso não é comum em um convento Foi a mudança que havia introduzido a madre-mestra de noviças, a irmã Calista Havia dividido as tarefas dos dois coros As noviças do primeiro e do segundo coro Tinham não somente conferências em separados Como também os recreios e os capítulos das culpas Ou seja, encontros mensais no qual as irmãs analisavam publicamente o seu comportamento Foi um choque para as irmãs do segundo coro Uma espécie de separação, segregação mesmo A ponto de algumas irmãs fazerem certos comentários Como, por exemplo, a irmã Damiana Que falou, vamos ouvir Essa ordem despertou entre as irmãs do segundo coro uma grande resistência Elas se sentiam humilhadas Irmã Faustina, numa primeira reação, disse Não sei, talvez se eu fosse noviça, teria deixado o hábito Já a irmã Fabiana falou Irmã Faustina temia que isso pudesse levar a uma divisão E não dizia isso para censurar a atitude das superioras Mas pedindo para rezar nessa intenção, na intenção delas Ela, irmã Faustina, acabou levando esse assunto ao confessor E nessa conversa a respeito dessa nova disposição Ele lhe assegurou que se tratava apenas de uma experiência A partir daí, ela passa a tranquilizar as demais irmãs do segundo coro E assim aconteceu Anos mais tarde, a irmã Caetana recordava disso Que a irmã Faustina havia profetizado Que chegaria um tempo em que as irmãs seriam iguais Irmã Faustina teria dito Eu não vou viver até esse tempo Mas a irmã vai Esse ambiente tenso foi apaziguado E em um ano depois, essa situação foi refogada Em fevereiro de 1938 Isto é, seis meses antes da morte de irmã Faustina Ela deixava escrito no diário Que já em breve estaria na casa do pai Está registrado no parágrafo 1616 Vamos ouvir? Ó meu senhor, agradeço-vos por me assemelhar desavós pelo aniquilamento Vejo que está começando a se despedaçar o meu invólucro terrestre Alegro-me com isso Porque em breve estarei na casa de meu pai Nesse mês, fez uma confissão com Frei András No dia 27 E ela registra nos parágrafos seguintes O mil seiscentos e dezessete mil seiscentos e dezoito Ouça 27 de fevereiro de mil novecentos e trinta e oito Hoje fui me confessar com Frei András Procedi como Jesus desejava Depois da santa confissão Uma profunda luz inundou a minha alma Então ouvi a voz Porque és criança Ficarás junto do meu coração Agrada-me mais a tua simplicidade do que as mortificações Palavras do Frei András Viva sobretudo pela fé Reze a fim de que essa obra da misericórdia divina se divulgue mais E a fim de que essa obra caia em boas mãos E que bem a encaminhem Você mesma procure ser aqui uma boa religiosa Embora pudesse ser também assim como dizes Procure ser aqui uma boa religiosa E agora se você sentir esses impulsos divinos E se reconhecer que são do Senhor Sigam o tempo destinado à oração Utilize-o todo para esse fim E faça anotações depois da oração Queridos Já essa partilha nos deu uma boa reflexão Há de não optar por qualquer tipo de separação Não dará certo Devemos buscar conviver com as diferenças Respeitando cada pessoa Seguir a regra da boa convivência Ela é necessária É bom para nós nos prepararmos Para nós mesmos e para o outro Para podermos orientar e sair do que quer que seja Fora da curva, na paz, com bom relacionamento Tratar da mesma forma que se quer ser tratado Outra coisa que devemos sempre estar atento Não desprezar os outros Tratar sempre com carinho Ter paciência E esperar o quanto for preciso Não gritar Não bater de frente Ou sair estourando com quem quer que seja Muitas vezes nós temos essas reações Principalmente se você tem um temperamento impossível Ser educado Devemos ter o respeito Como por exemplo Jesus falou das crianças Olha, quando as crianças são bem educadas Tem um senso extraordinário de respeito ao próximo Por serem puras Humanas Sensíveis Atenciosas Atenciosas Meigas Em resumo Como Jesus disse Simples Seguras E livres Peçamos então ao Espírito Santo Essa graça Da boa convivência Dessa liberdade De seguirmos nessa pureza Da criança Aprendermos a respeitar o próximo Façamos isso com a intercessão de Nossa Senhora De São José dos Santos E de Santa Faustina Digamos juntos Jesus Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós